Você já percebeu tudo o que pode existir dentro de um lápis? Veja só! Boca, buraco, barriga, beterraba, brigadeiro, boli, bicicleta, se eu desenho, se posso escrever? Casa, cebola e chulé, é só pegar um lápis e rabiscar, desenhar a letra séparia. Escrevo tudo, qualquer coisa que eu quiser, escrevo tudo, qualquer coisa que eu quiser, se eu desenho, eu posso escrever? Dinossauro de odor manhoco, se eu desenho, eu posso escrever? Eduardo, elefante, esparadraba os perdalhão, esquisito, estapafúrdio, se eu desenho, um F posso escrever? Fumaça, frio e fim Fumaça, fim e fim Fim, fim e fim Fim, acabou? Fim, fim, acabou Ponto final Fim, fim e fim O que é isso?